Durante a campanha eleitoral, Clodoaldo Gazeta anunciou medidas que seriam implementadas nos 100 primeiros dias de governo, com o objetivo de destravar a cidade. Prefeito, nós vimos na reportagem a expectativa da população com relação à criação das subprefeituras para que a gestão municipal fique mais próxima dos bairros. Essa foi uma das propostas colocadas, anunciadas durante sua campanha eleitoral e que ainda não foram concretizadas, inclusive dentro desses 100 dias. Tem uma previsão de quando isso vai ser colocado em prática e como que vocês esperam tornar a prefeitura mais próxima dos moradores nos bairros? Essa ação já foi colocada em prática, apesar do nome ainda não ter mudado, ainda continua como regional administrativa, mas essa ação na prática já foi alterada. Nós já temos várias equipes funcionando nas regionais administrativas. Do ponto de vista legal, ela só vai ser concluída a partir do momento que a gente encaminhar para a Câmara Municipal o novo organograma, que deve ser feito agora essa semana, com a nova estrutura da prefeitura. E aí as regionais administrativas passam a ser de fato subprefeituras. Com isso a gente pretende fazer com que cada região da cidade possa ter um olhar mais refinado para os seus problemas específicos. Seja na questão da limpeza de rua, de bueiro, de melhoria da situação das praças, capinação, poda de árvore, ou seja também na questão da discussão de políticas públicas. Porque são nas regionais administrativas, as subprefeituras, depois do organograma aprovado, é que serão debatidos o orçamento do município. Vou dar um exemplo de como isso vai funcionar na prática. Para esse ano, nós vamos destinar para esse orçamento participativo, 2 milhões de reais em investimentos. Vão ser as pessoas dos bairros que vão definir aonde vão ser usados esses 2 milhões de reais. Sobre a questão da atualização desse novo organograma, o senhor comentou que o texto deve passar pela Câmara já nos próximos dias. Com a aprovação dessa matéria, quais são as principais mudanças que vão ser sentidas de imediato? Olha, as principais mudanças são de cunho administrativo. Você tem aí fusão de secretarias, você tem divisão de serviços entre secretarias. Vou dar um exemplo prático, a Secretaria de Obras deve assumir uma parte do que é da Secretaria de Planejamento hoje, principalmente em termos de elaboração de projetos. Vai ficar tudo para a Secretaria de Obras. Você tem uma Secretaria, por exemplo, do Meio Ambiente, com ações mais inovadoras para a cidade. Você tem a criação da Secretaria de Governo, que vai fazer a gestão de todas as subprefeituras do município, que é uma estrutura que não existe na prefeitura. E mais do que isso, nós estamos enxungando grande parte dos cargos comissionados de livre nomeação, valorizando, inclusive, funcionários públicos para ocupar esses cargos, que hoje, grande parte deles vinham de pessoas de fora da prefeitura. E nós vamos fazer uma inversão. A maior parte dos cargos comissionados da prefeitura serão feitos por indicação de funcionários públicos de carreira. Prefeito, na semana passada foi anunciado que uma grande montadora procurou a prefeitura para instalar uma unidade na cidade e, em paralelo, foi encaminhado um projeto de lei à Câmara que dá mais dinamismo na concessão de áreas nos distritos industriais. E pensando, além dessas duas ações, que outras iniciativas a prefeitura tem tomado ou deve tomar para incentivar a geração de emprego? Nós já fizemos grande parte do destravamento da cidade que a gente havia pactuado no plano de governo. Você tem um conjunto de legislação que já foi encaminhado para a Câmara para que a gente possa fazer com que a prefeitura fique mais ágil na concessão de áreas, mais ágil e transparente. Porque, até então, toda empresa que queria uma área na cidade de Bauru não sabia aonde pedir. Se era na Câmara de Vereadores, se era na Secretaria de Desenvolvimento, se era para o prefeito. Hoje você tem uma regra que foi pactuada junto com o Ministério Público para que você possa ter uma transparência nessa destinação de áreas públicas. E mais do que isso, nós temos aí o Código de Obras, Plano Diretor da Cidade, você tem alguns instrumentos do Estatuto da Cidade que estão sendo regulamentados. Posso falar do IPTU progressivo e várias outras ações que estão melhorando esse ambiente de negócios da cidade e destravando também o município para que a gente possa trazer novos investimentos. Essa montadura de veículos é uma sondagem, mas que tem uma sondagem muito positiva. Eles têm muito interesse de se instalar em Bauru por conta da logística da cidade. E a Secretaria de Desenvolvimento está acompanhando isso muito de perto para que a empresa possa ter todo o acolhimento necessário para se instalar na cidade de Bauru. E a previsão de geração de emprego é na ordem de 500 empregos diretos. Por outro lado, a questão da ampliação dos corredores comerciais ainda não foi finalizada, o que acaba não impedindo, mas dificultando um pouco a retirada de Alvaraz. Essa questão deve ser solucionada em breve? Já tem algum trabalho em cima disso? Sem dúvida. Já foram feitas duas reuniões, porque o Alvaraz, hoje concedido na cidade de Bauru, ele passa por vários atores. Você tem a Vigilância Secretária, você tem o Bombeiro, você tem a CEPLAN, a Secretaria de Desenvolvimento. São vários atores que atuam na emissão do Alvaraz. Já foram feitas duas reuniões com esses atores para que a gente possa ter uma regra única e tudo informatizado. Nada da pessoa ter que buscar o apoio do técnico para poder fazer a concessão do seu Alvaraz. Vai ser tudo pela internet. E aí, se tiver algum problema, algum documento que está faltando, o técnico depois pode chamar essa empresa ou essa microempresa para poder prestar esclarecimento. Mas, mais do que isso, nós estamos trabalhando num instrumento chamado Alvaraz Provisório, que vai fazer com que a empresa se instale na cidade ou pequeno comércio e depois ele tenha um tempo de adequação para melhoria do seu imóvel, para adequação da questão do corpo de bombeiros, para vigilância sanitária. Então, a pessoa já pode implementar o seu negócio, desde que definido as zonas da cidade, a ocupação adequada, de baixo impacto, de grande impacto, aí você precisa ter o procedimento normal. Mas, de baixo impacto, hoje representa 90% dos pedidos de Alvaraz, em que podem ser concedidos e aí a prefeitura, depois, no prazo de dois anos, pode melhorar, fazer com que essa empresa ou esse pequeno comércio possa se adequar em relação à questão da legislação local. Mas, esse processo está em tramitação e a gente espera, nas próximas semanas, já ter uma ação legal, uma legislação para ser encaminhada para a Câmara Municipal. Prefeito, recentemente os servidores municipais decretaram greve e a greve terminou depois de uma declaração do senhor falando que não faria mais negociações e que realizaria o corte de ponto dos funcionários que estariam em greve. Como que a prefeitura deve dar continuidade à relação junto ao sindicato, inclusive para evitar tipos de atritos como esse? Nós fizemos um movimento muito intenso com o funcionalismo público e não só na questão específica dessa conversa a respeito salarial. Mas, desde o início do governo, nós já fizemos uma conversa com vários setores da prefeitura para a correção dos PCCS que tiveram distorções ao longo do tempo. A greve que aconteceu na cidade também vem um pouquinho do reflexo dos governos passados. Os funcionários tiveram muitas perdas em governos passados e trouxeram para o nosso governo essa relação de perdas. Nós, de forma muito transparente, apresentamos as contas para o sindicato e para o funcionalismo dizendo que não vamos conseguir, esse ano, avançar mais do que 2% e alguns benefícios relacionados ao abono e ao vale-compras. Então, dentro desse percentual, nós negociamos com o funcionalismo público com oito propostas. Todas foram reprovadas pelo sindicato. Chegou um momento que não tínhamos mais o que oferecer. A única possibilidade nossa, então, é remeter a questão da greve para a justiça e começar a descontar o ponto do funcionalismo público. Foi aí que nós tivemos o reconhecimento do sindicato de que realmente a greve já não era mais necessária porque toda a forma de negociação que a prefeitura vinha implementando era uma forma adequada, transparente, correta. E agora, daqui para frente, é esse tipo de relação que a gente deve manter para que nos próximos anos nós possamos repor a inflação do período e, ao mesmo tempo, trazer alguns indicadores para melhorar as perdas que eles tiveram em governos passados. Gazeta, um dos seus primeiros anúncios já como prefeito foi a criação de um novo centro de referência em saúde em parceria com a Uninove, faculdade que deve ser a mantenedora do curso de medicina e, inclusive, uma parceria que faria com que a faculdade arcasse com parte ou com todos os custos da construção dessa obra, desse novo centro. Teve algum avanço no diálogo com a Uninove e a expectativa de manter, ou melhor, de iniciar a construção dessas obras neste ano se mantém? Desde o primeiro dia de mandato, nós já reservamos no orçamento da cidade, do município, os 12 milhões necessários para a construção da obra. Esse já está pactuado com a Secretaria de Finanças e a Secretaria de Saúde. A Uninove era um parceiro a mais que nós traríamos para esse processo todo. Existe uma conversa avançada com a Uninove, a faculdade vai se instalar em Bauru, mas nós não dependemos da Uninove para a construção do centro de referência em urgência. Ele vai ser feito independente disso. Ele começa as obras ainda este ano. A gente já está com um projeto técnico elaborado. Ele deve entrar em processo de licitação a partir do mês de agosto para que nós possamos iniciar a obra. Mais do que isso, uma parte da obra já está em processo de execução, que é o centro diagnóstico, que está sendo construído atrás do pronto-socorro central. Esse é um projeto do governo passado, que nós licitamos este ano e demos a ordem de serviço para iniciar a obra. Do ponto de vista da prefeitura, e vou falar isso como prefeito, o nosso pronto-socorro central hoje da cidade de Bauru é uma vergonha para a população. Ele precisa ser melhorado, é uma estrutura obsoleta, arcaica, equipamentos ultrapassados no tempo, e isso é uma demanda que a cidade de Bauru precisa resolver definitivamente para que a gente tenha ali um centro de referência que possa dar um atendimento digno para a população. Gazeta, muito obrigado pela sua participação no Nesp Notícias. Eu que agradeço mais uma vez. Obrigado.